Música Blog Alex Silva Sul, juntamente com o blog José Ivan do Vale Estamos aqui na Câmara Municipal de Vereadores, agora com o presidente do Legislativo Municipal Falar sobre o projeto do piso salarial dos professores que foi aprovado, né vereador? Boa noite Alex, boa noite José Ivan, blog Alex Silva, blog José Ivan do Vale Realmente na última quinta-feira esse projeto foi aprovado Eu entreguei na sexta-feira em mãos ao prefeito Gustavo E hoje na terça-feira eu tive uma reunião com ele, ele já tinha feito o projeto para sanção E disse, foi colocado lá, segundo o seu chefe de gabinete, que ia ser publicado nessa terça-feira no Diário Oficial Isso assegura que sendo publicado, assegura o aumento de 33,24, que já vem nos contra-cheques dos professores neste mês de março Então, você como professor, como é que você avalia o prefeito doutor Gustavo acatar esse pedido da Câmara e de toda a classe? Rapaz, avaliou de forma positiva, já visto que teve cidades bem maiores do que a nossa Posso citar Mossoró como exemplo, que teve que parcelar o governo do estado Onde nós temos a professora Fátima, que inclusive é uma das relatoras do Fundeb, também parcelou E aqui o prefeito Gustavo teve que fazer algumas adequações, mas pagou na íntegra, né? Vai pagar na íntegra Logo Alex Silva Sul, aqui a sua voz tem vez